Oi meus amores, tudo bem? Gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu tava com saudade de sentar e gravar falando assim com vocês Por N motivos eu dei uma sumida, né? Mas teve vídeo aí semana passada que foi um vídeo de vlog Do dia de noiva aqui no ateliê Se você não assistiu eu vou deixar aqui no bloco de informações e brincade Pra você conferir depois desse vídeo, tá? Foi um vídeo onde eu mostrei um dia de noiva aqui no ateliê Um vlog vida real mesmo Com a noiva aqui, com as madrinhas aqui, com o fotógrafo Com todo mundo junto, foi um dia muito legal E é um dia que tem acontecido com bastante frequência Aqui no ateliê agora no final do ano Né? E aí surgiram várias dúvidas de vocês Algumas pessoas deixaram alguns comentários no outro vídeo Com perguntinhas E eu resolvi responder essas perguntas em vídeo Então no vídeo de hoje a gente vai falar Responder dúvidas sobre atendimento pra noiva Eu já tenho aqui no canal outros três vídeos Onde eu falo um pouquinho sobre atendimento pra noiva E eu vou deixar aqui no bloco de informações Pra você que quiser conferir Tem o vídeo de vlog, esse que eu falei pra vocês Tem o vídeo onde eu falo sobre o meu contrato Sobre atendimento em si Várias coisinhas, várias dicas E tem o vídeo também onde eu maqueio E faço penteado de uma noiva Assim mostrando detalhes bonitinho, tá bom? Que na verdade é uma modelo que eu usei pra fazer de noiva Tá bom, gente? Então agora eu vou responder pra vocês Também coloquei uma foto lá no Instagram Pedindo pra galera do Instagram Quem tivesse dúvidas Perguntinhas legais Se deixassem na fotinho Então eu vou começar respondendo as perguntas da fotinho Porque algumas perguntas do vídeo Eu quero gravar vídeo específico Falando sobre a coisa, tá? Mas também vou responder algumas de lá Então a primeira perguntinha que eu vou responder aqui pra vocês Eu selecionei algumas Porque outras não tinham muito a ver Com o tema, né? Respondi as que tinham mais a ver A Eio Oliveira perguntou assim Um beijo só, Linda Obrigada por deixar a perguntinha lá na foto Com quanto tempo antes do evento você marca com o cliente? Quanto tempo você marca com a noiva aí, enfim Então, eu não costumo marcar com muita antecedência Tipo seis meses antes ou mais Porque muita coisa pode acontecer nesse período Se eu tô aqui agora em dezembro Que já tá acontecendo comigo Tô em novembro, indo pra dezembro E tem gente querendo marcar lá pra junho Daqui pra junho muita coisa vai mudar São seis meses aí, né? E muita coisa muda Eu sou uma maquiadora iniciante Me considero uma pessoa uma maquiadora iniciante Tô começando agora nesse ramo de maquiagem Pra noiva principalmente E daqui até lá muita coisa vai mudar Eu quero investir em mais produtos com mais qualidade Eu quero melhorar o meu espaço Inclusive tá vindo uma novidade muito bacana por aí Que eu quero depois compartilhar com vocês Então muita coisa vai mudar E o meu valor provavelmente vai mudar também Então o que eu costumo fazer Quando a pessoa entra em contato comigo com muita antecedência Eu falo pra ela os meus valores atuais E falo, olha, eu posso deixar pré-agendado E quando chegar mais perto do seu evento Eu entro em contato com você Pra saber se realmente você quer fechar Quando estiver faltando três meses Porque normalmente o que eu agendo Fimo, assim, a pessoa da final Marca o teste É no máximo três meses antes Mas não costuma acontecer Normalmente eu fecho noiva, né? Por eu estar no começo, né? Minha ajuda não tá tão lotada assim de noiva ainda Então eu marco normalmente um mês antes Dois meses antes no máximo, tá bom? Então é isso Eu não costumo marcar com tanta antecedência Eu costumo marcar de dois a três meses antes, tá bom? A próxima pergunta também é da Ioliveira Ela falou assim Você usa produtos diferentes para a noiva? Se sim, quais? Sim, eu uso produtos diferentes para a noiva A maquiagem de noiva tem que ser mais resistente Então eu me preocupo principalmente em base à prova d'água Corretivo à prova d'água Delineador Máscara de cílios E lápis de olhos São esses produtos que eu acho que são fundamentais Ah, e cola de cílios Uma cola de cílios porreta bem resistente, tá? São esses produtos que eu mais me preocupo aí Que seriam a prova d'água Porque precisam resistir se a noiva lacrime já Enfim, né? A pele bem feita Enfim, ou as outras coisas é técnica, né? A próxima perguntinha é da Luciane Dias Makeup Pro Um beijo Obrigada pela interação Por estar sempre lá comigo no Instagram Comentando nas fotos Me mandando directs maravilhosos E ela perguntou assim Quantas pessoas você costuma agendar no dia de noiva? Pergunto isso porque eu só consigo agendar a noiva E mais uma, uma acompanhante Como por exemplo, a mãe dela ou uma madrinha Então, realmente no dia de noiva é muito corrido Né? Porque não é só sentar, fazer a maquiagem, cabelo e tchau Noiva tem todo um processo aí Pra finalizar Depois tem que colocar o vestido da noiva Ajudar ela a colocar o vestido, o sapato Tem um fotógrafo ali no meio querendo tirar fotos Então, realmente não dá pra agendar muita gente Eu, no máximo, estou orando assim Que eu consigo agendar São cinco pessoas E quando tem cinco pessoas que eu preciso fazer cabelo e maquiagem Eu sempre tenho ajuda Tem a Kelly que me ajuda Que ela é minha assistente oficial Minha cunhada maravilhosa Te amo Cunha, obrigada por tudo Obrigada pela parceria Obrigada, obrigada, obrigada Te amo muito E tem a Letícia Que é uma outra maquiadora Que é daqui do meu bairro Que sempre que tenho mais clientes Eu chamo ela Né? E ela sempre me ajuda Ela é maravilhosa Um beijo pra você também Então é legal você ter uma equipe Se você não tem Se limite aí Tente entender Quantas pessoas você consegue atender por vez E prestar muita atenção Porque a noiva não pode atrasar Tá? Pode acontecer Pode acontecer Todo mundo fala assim Ah, é normal A noiva atrasa Mas você não pode colocar isso na sua cabeça Coloca na sua cabeça o seguinte A noiva não pode atrasar A noiva não pode atrasar A noiva não pode atrasar Porque se ela atrasa Ela perde tempo de festa E ela sonhou Muito tempo com isso Pra querer curtir o máximo Então Faça o seu melhor Pra ela não se atrasar Tá bom? Então é isso Lu, um beijo pra você Então vamos pra próxima perguntinha A próxima perguntinha É da Lini Laís Ela perguntou assim Beijo, Lini Sua linda Ela perguntou assim Quais os produtos que você usa na noiva E qual o valor Como você faz Pra calcular Para cobrar O valor dela E de outras pessoas Beijo, beijo Sua linda Então Como eu falei Agora na outra pergunta Normalmente A base Que eu agora estou usando Ela é da Atelier Paris Que ela é a prova da água Antes eu usava A da MAC Com diluidor Da Ana Paula Marçal Que deixa a base A prova da água Corretivo da Criolan Com diluidor Que deixa a prova da água Lápis de olho E máscara de cílios Eu uso Os que eu tenho Mesmo da Vult Que é resistente Da Babylene A máscara de cílios Que é resistente A água Com diluidor Que o diluidor A gente ajuda a deixar Tudo a prova da água Passa o diluidor No batom também Delineador Eu uso O da Inglot Que eu uso Com ou Duraline Ou diluidor Da Ana Paula Marçal Que também Deixa a prova da água E aí Às vezes eu acabo usando O próprio Delineador Que ele já é Muito resistente Como lápis de olho Se for o caso Enfim Então os produtos Que eu mais me preocupo Como eu falei São esses E o valor da noiva Sempre é um pouco a mais Por vários motivos Gente Não só pelos produtos Mas pelo tempo Dedicado à noiva Pela perfeição Que tem que ser a maquiagem Pelo estresse Que é tudo No dia da noiva Então a noiva Sempre é um pouco mais caro Não tão mais caro Eu pelo menos Não vejo necessidade De ser tão mais caro Mas ele é mais caro Do que a maquiagem De uma madrinha De uma debutante De uma formanda Por exemplo Porque exige muito mais Em questões de investimento Em produto Em questão de tempo Pra maquiar Em questão de dedicação Do maquiador De técnica Enfim Então acaba sendo Sempre um pouco mais caro Do que Uma maquiagem Pra qualquer outra ocasião Tá bom Eu não coloco Muita diferença Como eu falei pra vocês Mas no mercado Tem maquiagem de noiva Que custa 500 reais 800 reais 1000 reais Só porque é pra noiva E aí eu já acho demais Tudo bem Que existem produtos Que são realmente Muito caros Mas se a diferença Mas se a diferença Da maquiagem De noiva Pra uma maquiagem Normal For muito grande Não dá certo Agora eu vou Pra essas perguntas Que eu tinha selecionado Aqui E agora eu vou Para as perguntas Do vídeo Do vídeo em si Acho que a principal Dúvida da galera É os produtos Que usa Inclusive eu fui fazer Uma pesquisa Aqui no No youtube Mesmo Pra saber O que outros maquiadores Usam Pra noivas E não tem gente Não tem vídeo De ninguém mostrando Uma letra pra noiva É incrível Eu vou gravar Vou mostrar pra vocês Como eu faço Como eu uso Coisas que eu aprendi Na prática Com muita pesquisa Na internet Enfim Nunca fiz curso específico Pra noiva Foi tudo assim Na prática Entendendo a necessidade Que tinha pra fazer Enfim É isso Vou responder A perguntinha aqui Do vídeo Que é da Cláudia Medeiros Ela perguntou assim Um beijo Cláudia Obrigada por comentar Lá no vídeo Ela colocou assim Quanto tempo você leva Pra fazer uma maquiagem Em madrinhas E em noivas Então até respondi Na outra pergunta Eu vou respondendo Eu acabo falando demais Então Eu faço em média Uma hora e meia Uma maquiagem de noiva Uma hora e vinte Mais ou menos por aí E a maquiagem de madrinha Em outras ocasiões Acaba sendo uma hora Eu não consigo fazer Maquiagem em menos de uma hora Por mais simples que seja A pessoa pode falar assim Ah só quero só Um esfumadinho Marrom E um delineado de gatinho Eu sempre demoro Porque na hora de colar os cílios Na hora de dar acabamento Acaba demorando Tá bom? Então em média É isso aí que eu demoro A próxima perguntinha Também daqui do vídeo É da Gabi Santos Um beijo Gabi Ela fez algumas perguntas Eu vou ler algumas aqui pra vocês Ela falou assim Mindona Uma das madrinhas da crimejou Faz um vídeo sobre a correção Seria muito legal ver as suas dicas De como corrigir Porque lágrima tem sal E acaba com tudo Então minha filha Olha Esse é um problema muito sério Ela tá falando do vídeo Que ela comentou no vídeo Claro Do vlog Onde eu falei Que eu tive que refazer A pele da cliente Porque ela Ela crimejou muito E não tem muito o que fazer O jeito é refazer mesmo Ela Quando a gente tinha De começar a maquiagem A mãe dela falou Que ela tinha Alergia A várias coisas E eu falei Mas então Seria melhor não fazer Porque se ela tem alergia Ela falou assim Não, mas a gente Ela tomou um antialérgico Não tem problema Se tiver reação Vai ser só amanhã Então ela assumiu Por conta e risco De que não tinha problema Que eu podia fazer maquiagem Só que causou uma irritação No olho dela E ela não parava De lacrimejar E aí gente Não teve jeito Porque a pele dela Já era naturalmente muito seca Já foi difícil fazer a pele dela De primeira Por a pele estar muito seca A base não estava aderindo muito bem Enfim Já foi complicado Então se eu viesse Fazendo retoque Ali em cima da pele dela Ela iria ficar toda cagada A base não ia ficar legal Enfim E aí eu acabei Tendo que tirar tudo Com a maquiagem de madrinha Normalmente não é a prova da água Não é tão resistente à água Mas eu faço todas Usando o Duraline Ou o diluidor Da Ana Paula Marçal Que eles tornam O produto mais resistente E em algumas peles Eu percebi que em algumas peles Super funciona Então a pessoa vai Que já não vai escorrer Não vai borrar Não vai acontecer isso Em outras não funciona Gente Não sei por que Eu percebi isso Há pouco tempo Que em algumas peles Super funciona Usar o diluidor E realmente fica super A prova d'água E em outras não Não sei se é porque Na lágrima tem mais sal Ela acaba resistindo por um tempo Mas daqui a pouco Começa a borrocar tudo E no caso dessa Dessa madrinha Que ela comentou aqui no vídeo Ela não parava Eu fiz várias coisas Mandei ela levantar Não sei o que E não adiantava É porque ela tem Uma certa sensibilidade maior E eu acho que não tem muito O que fazer realmente Você pode ali Tentar dar uma enganadinha Se a pessoa não lacrimejou muito Você vai ali com o corretivo de novo Depois com o pó E tudo mais Mas no caso dela Como foi muitas lágrimas Não teve o que fazer Eu tive que tirar Toda essa região E aplicar base de novo Corretivo de novo Ó de novo Tudo de novo Por isso que acabou atrasando Bastante Bastante Não foi bastante não Foi cerca de uma meia hora A mais do planejado Teve uma outra pergunta Também da Gabi Santos Ela falou assim Não sabia que você fazia penteado Sim, eu faço maquiagem E faço penteado Sou nova aqui no canal Conta mais sobre Penteado Sobre teste E tudo mais Ela quer saber Eu achei legal essa pergunta Porque a gente pode falar Um pouquinho sobre teste Eu acho que já falei um pouco Num outro vídeo Sobre noivas Como que eu faço o teste Eu faço teste de cabelo e maquiagem Sempre pra noivas Porque eu acho que é mais É rápido É legal no dia, né É legal você já saber O que a cliente gosta Ela já tem ideia De como que vai ficar o cabelo E a maquiagem dela Pra não ter surpresa na hora O tempo sempre é muito corrido Então não tem como naquela Na hora dizer assim Ah, mas eu não gostei disso Não gostei daquilo Nunca fica 100% igual Ao teste Alguma coisinha ou outra Muda Porque maquiagem E capo e penteado São coisas artesanais, né Depende muito da sua mão Do tempo Do humor Do cabelo Enfim Depende de vários fatores E não vai ficar 100% igual Mas eu gosto de fazer o teste Na noiva sempre E aí como que eu faço? Eu faço a maquiagem Como eu faria no dia Se a pessoa tiver muito em dúvida Do que ela quer Me trouxer muitas referências Porque eu sempre peço Olha, traz uma referência Do que você tá em mente E mostra uma foto Do que você imagina Do que você gosta Da maquiagem Vê os meus trabalhos No Instagram Vê se é alguma coisa Do que tá por lá É mais ou menos Do que você tem em mente E me traz um print, né Enquanto a gente tá conversando Pelo WhatsApp A gente já vai falando Sobre qual a espetácia Dela sobre a maquiagem Então no dia do teste Se ela tiver muito em dúvida Eu faço um olho De cada jeito Tipo um olho Com uma maquiagem mais clara Outra com uma maquiagem mais escura Dependendo do qual Que seja a dúvida dela A pele como seria No dia mesmo E o cabelo Eu peço pra ela Vê com o cabelo já seco, né Escovado de preferência Do jeito mais ou menos E aí eu faço A montagem do penteado Só faço o Maybellis Por cima E monto ali mais ou menos Pra ela ter ideia De como que vai ficar E aí no teste também Eu não uso os produtos A prova d'água Eu uso só a base Pra ter ideia da tonalidade Pra eu já saber Que cor que vai ser Então o teste É assim que eu normalmente faço Faço a maquiagem Do jeitinho que ela tem em mente Pra ela ver se ela gosta Realmente daquilo nela Se funciona nela E o cabelo também A gente pega referência De fotos, de imagens e tal E tenta fazer o mais parecido possível Se depois de pronta A cliente não gostou Fala Ah, então Mas o cabelo não era bem assim E a gente vai ali tentando mudar Na hora do teste A maquiagem A gente vai Sei lá Às vezes a cliente fala assim Ah, eu não gostei Às vezes a cliente fala assim Ah, eu não gostei dos cílios Achei muito grande Aí você troca os cílios Ah, eu não gostei do tom do batom Achei muito isso E aí você vai É legal você anotar Essas questões da cliente Que vão surgindo aí Durante o teste Pra você lembrar disso Na hora de fazer a maquiagem sim Algumas clientes Podem falar pra você Ah, eu quero cílio menor Eu quero um batom de tal cor Mudo o batom Ah, eu quero uma sobrancelha mais leve Ah, eu não quero tanto contorno É legal você anotar Essas observações Pra no dia você Porque é tanta coisa na cabeça da gente Pelo menos comigo é assim Gente, é tanta coisa na minha cabeça Que na hora eu não vou lembrar Então eu anoto Pra antes de começar o atendimento Eu dou uma lidinha ali Do que ela tinha pedido mesmo Qual que era Tiro foto Depois que terminou o teste Tiro várias fotos Pra Pra gente ir Né, refrescando a memória Pra no dia dar tudo certinho Tá bom? Então é isso, amores Eu espero que vocês tenham gostado Das respostas Das perguntinhas Qualquer dúvida que vocês tiverem Deixa aqui Se vocês tiverem Eu posso gravar a parte 2 Desse vídeo, tá bom? Eu espero que tenham tirado As dúvidas de vocês Clique em gostei pra mim Se inscreve no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau